Eu não me imaginei nada sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existisse iria te ventar Na forma de um anjo mas nem diria te amar Eu refiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar vocês na minha história Alô, Goiânia Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Se você não existisse iria te amar Se você não existisse iria te ventar Eu prefiro você Só você não sabe o quanto eu te quero Eu nem vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar vocês na minha história Eu não sei se você não existisse iria te amar Eu não sei se você não existisse iria te amar